Salve, salve, YouTube, galera! Temos coisa nova na loja, temos aqui a nova skin tigresa, velho! A tigresa chegou! Ela custa 1.200 V-Bucks, tá? Vem com essa mochila de tigre aqui, ó, coisa doida, tá? Essa skin aqui, ela tem a picareta, que é o machado maçarico, maneirinho também, e tem o seu envelopamento de tigre, o tigrado, beleza? Se você comprar tudo junto, você pode comprar por 1.600 V-Bucks. Então eu vou comprar e vou jogar com ela pra você ver se você gosta, se você quer, se você não vai querer. E lembrando aí, caso você vá comprar, usa o código MAMUTILIVE, e se você já usa o código, muito obrigado e vamos pro vídeo. Vamos lá, a tigresa está chegando no mapa, porra, mano, o vampirão vai pegar meu... Hum... O vampirão ali vai me atrapalhar, hein, mané? Fala Pereira Godói, salve! Ou não, acho que não. Tá, caiu um ali na ponte. Beleza, beleza, beleza. Se demos bem. Caiu um na ponte ali, então tá. É o seguinte... Esse da ponte ali já dá pra gente aloprar, hein. Faltar uma R, mas... Já dá pra tigresa ir à caça. Vai, tigresa. Ó. Foi comido. Esqueça tudo. Tá? Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Não preciso de mais nada, velho. Só isso aqui já dá pra jogar, já. Tem gente aqui, com certeza. Tem gente aqui, com certeza. Esqueça, esqueça. Perdeu, 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 perdeu o... Pokeron. Perdeu, Playboy! Perdeu, perdeu, perdeu. Levanta a mão, levanta a mão. Aceita, aceita. O cara vai aceitar que perdeu, velho. Perdeu, queridão. Perdeu, perdeu, perdeu. Tá? Lembra de bolinha, pai. Obrigado. Ok. Ok! Perdeu, perdeu, perdeu. Vamos de poçante. Deixa eu ver o que tem de bom aqui nesses cofrezinhos aqui. Nada? Ótimo. Opa! Barulho, hein? Vai dar essa tirolesa aqui. Tem alguém por aqui, velho. O que é isso? Ué! Mas ué! Cadê? Ah, não. Não foi aqui, não. Foi mais longe. Foi mais longe. Vamos lá pra cá, ó. Dá esse pulo aqui, ó. Pra você conseguir identificar. De onde que tá vindo isso? O que tem alguém por aí, tem, né? Acharam a gente. Beleza. Sucesso. Pegar essas munição aqui. Pegar essas munição aqui. Tranquilo. Tigreza, por enquanto. Eu achei maneiro o machado dela, velho. Achei o machado dela legalzinho. Machadão brabo. Tem uma chave, né? Tem uma chave, não. Temos um mapa. Nada ainda. Dá pra pegar um gelinho ali do The Crew Smashing. Dá pra pegar um gelinho ali, ó. Pegar um gelinho, pegar uma antena, né? Tô pegando aí o que for aparecendo pra gente. Pra mim, hoje em dia, tá bem tranquilo como jogar esse jogo nessa temporada, tá, cara? Pegou a R e pegou a 12. Beleza. Não precisa de mais nada, velho. Vai na antena que tu vai pegar a cura boa. Vai pegar o negócio da safe. Qualquer coisa vai no drop. Se tiver com o slot, pega o gelinho The Crew Smashing, tá ligado? É... Tá bem tranquilo de fazer as coisas, velho. Pera aí. Tem esse cara aqui, mas acho que tem um cara atrás de mim, velho. É... CRCN2. Muito obrigado pelo Subprime, meu querido. Nossa. Aceito. Ó, falei que tinha que ver, velho. Bora. Pô, velho. Acredito que o cara atirou e depois fugiu, né, mano? Impressionante, mano. O cara, quando você tá de costas, ele é macho. Quando você tá de frente, ele é uma moça. Ferida, uma fera ferida. Impressionante, né? Esses caras vivos. Tá. Certo. Vou pegar mais bolinha aqui, por que não? Bom, pegaram o poderzinho que eu ia pegar. Tudo bem. O carro ainda tá ali. Ah... Não precisa de nada disso aqui, não. Ficar de olho na antena, velho. Eu tenho que ficar de olho na antena. Ah, quanta bolinha, mano. Ainda não apareceu a antena. Beleza. Agora apareceu. Vou lá na anteninha. Na antena a gente vai pegar a arma dourada e cura, né? E o cartão da antena, obviamente. Caraca, esse carro é bom, mano. Passa por tudo, velho. Simplesmente não há obstáculos para uma S10, né, velho. Ok. Trocar esse por esse. Esse por esse. Esse por esse. Só vem uma cura agora, né? Do boss. Deram uma nerfadinha de leve. Mas tá tranquilo. Uma já é bom, já. Ok. Ok. Bora. Eu não vou pegar o gelinho agora, não. Porque eu tô com tanta bolinha, que eu não vou precisar desse gelinho de imediato, não. Se fosse o pá, teria capotado. Então, esses carros, cara, na teoria, tá vendo? Esse aqui tá com a roda grande. Na teoria, essa roda grande era pra ajudar, mano. Mas ela... Parece que fica pior, velho. Com a roda grande, parece que o carro capota mais. Hum, não. Ok. E aí Tchau, tchau. Tomou um daninho. Tomou um prejuizinho. Perder de bicho, sim. Bom. Tá procurando também, não. Cara, como eu queria que tivesse uma estrada aqui, tá ligado? Vamos ter que fazer isso toda hora. Nossa, que delícia. Vamos ter que ficar pulando nessa... Nesse mato do caralho. Tem que fazer uma volta aqui mirabolante pra chegar lá. Vamos backflip, foi um mortal pra trás. Alguma subida, pelo amor de Deus. Me mostre um caminho. Acho que ele tem um caminho. Tem gente pra cá, né? Não tem muita dúvida, não. Pelo barulho, pela velocidade dos tiros. Ok. O bom é que esses botzinhos é free kill, né? Caraca, um cogumelão, pai. Um cogumelaço. Cogumelado. Aí ele já nasceu? Não, né? Aí ele não nasceu ainda, não. Vai falar, tem um cara dentro da água, não, um dinossauro atravessando a água. Beleza. Beleza, beleza. Beleza. Uma porcaria. Aquilo ali pode ser bom. Beleza. Não vou mais mexer, não. Teve o Pereira Godoy também que deu resub. Pereira Godoy, muito obrigado aí pelo sub, meu querido. Ih, tá vindo uma só cura lendária, hein, mano. Diminuindo a quantidade de cura lendária do bagulho, hein. Do bagulho. Tá vindo menos de cura lendária, mano. Oh, não era isso que eu queria ter feito. Ok. Não era isso que eu queria ter feito. Bom, morreu, tá morrido, né? Beleza. Ok, 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 ok. Nasceu a safe zuda. A safe, não. A ilhota. Vou arriscar uma ilhota, velho. Vamos ver. Será que dá? Arriscar uma ilhotinha. Tiro pra trás. O cara capturando ali. A gente vai querer usar o foguete, que ele é um engraçadão do foguete. Aparentemente tem marco com um cara. Aparentemente são dois caras. Ué. Assim que eu gosto. Sem muita dificuldade, entendeu? Eu gosto de dar muito trabalho e eu não curto, não. Gosto quando é fácil. Rápido e fácil. Certo. Certo. Não, mas eles morreram. Morreu. Males morridos. Não, não tem o que eu queria. Ih. Você vai vir aqui? Você vem aqui e vai tomar bala, hein? Essa parada vai vir aqui não, né? Vai pra lá. Beleza. Como é aquilo ali? É um cone. A tigresa tá, meu irmão, na caça. Caça da tigresa. A caça da tigresa, velho. A tigresa tá na caça. Nada ali. Nada ali. Nada ali. Nada aqui. Nada ali. Nada aqui. Nada ali. Vem. Beleza. Tamo bem. Tamo gigante. Tamo gigante. Tamo gigante. Tamo grande. O que vocês acham, gente? Troca quatro bolinhas por uma torreta ou não? Acho que não, né? Qualquer coisa eu pego a torreta depois. Eu tô com um negócio pra pegar a torreta aqui no otimizador. Uma coisa que muita gente faz, cara. É, você não precisa sair pegando o otimizador. Você pode deixar ele guardado aqui. Por exemplo, se eu precisar de uma torreta, é só dar um clique aqui e ela cai pra mim. Entendeu? Posso usá-la depois, sabe? Cara, um carro seria bom, viu? Mesmo que fosse um carro quebrado, velho. Mesmo que fosse um carro quebrado, sabia? Eu atirei nesse carro, por isso que ele tá assim. Mas o fato de eu ter atirado fez o cara sair do carro e eu poder pegar ele. Então, tipo, eu prejudiquei meu carro, sim. Mas eu também fiz com que o carro sobrasse pra mim, né? Aquela parada. Se eu não tivesse atirado, talvez o cara não tivesse saído. Troca, não tem nenhuma área boa pra ficar aqui em cima. Não, até tem. Dá pra ficar aqui, eu acho. Ah, aqui, ó. Preda aqui tá boa. Vou ficar na preda, velho. Quer dizer... Boa, boa, boa não tá, né? Mas... Melhor que nada, só que vocês me entendem. Ali é safe, hein? Ali é safe. Mas... Ao mesmo tempo que ali é safe, ali é meio perigoso. A próxima safe é ali, certo? Só que... Essa safe aqui, ali é o meio... Ali eu ficaria no meio do negócio. Ficaria... Não aberto. Opa! Tem um cara aqui, né? Beleza. A R do fundação, eu acho. Mas não vou pegar, não. Não agora. Só quando eu encurtar a distância. Por enquanto, eu vou ficar com essa daqui. Quando for pra uma luta de distância mais curta, eu troco pra ela. Ó, o cara lá onde eu falei, ó. Ia acontecer exatamente isso acontecendo com esse cara se eu já tivesse ido pra lá. Ficar numa posição aberta ali à toa. Tá ligado? De forma precipitada. Não afraude o jogo ainda. Por que que esse cara quer ficar ali no aberto? O que ele vai ganhar com isso? Nada. Só bala. Tá ligado? O cara já pegou... Ah, vai fechar ali e vou ficar ali parado ali. É, só que ali é ruim no momento. Na próxima é bom, mas agora é ruim. Não. Vou explodir. Ah, não deu certo. Vou levar o gelinho, velho. Ué. Ok. Cadê esse cara que meteu esse decurso de mexe aqui? Sumiu? Cadê esse cara, velho? Isso. Ah, ele tá na Disney, pô. Aí é, pô. Ah, o cara tá na Disney total, mano. Esquerda tem um. Eu não tô vendo esse cara da esquerda, velho. Se esse cara estiver pra lá, eu tô numa enrascada, velho. Será que esse cara tá pra esquerda mesmo? Bom, vou arriscar, velho. Pô. Ai, caraca. A tigreza pegou ele, velho. Faz o barulho da tigreza. Faz o barulho da tigreza. Esqueça tudo. Deixa o like, compartilha. Fala o que vocês acharam dessa skin e da partida. A gente se vê no vídeo de amanhã. Eu fui. Valeu. É nóis.